Na noite desta sexta-feira, nossa equipe de reportagem esteve acompanhando a ocorrência da Polícia Militar no Setor Lago Norte, onde no local os militares haviam recebido uma denúncia, viu 190, de que um homem estaria nas proximidades de um estabelecimento comercial portando uma arma de fogo. Chegando no local, os militares já avistaram o homem, que ao perceber a aproximação da viatura da polícia e que possivelmente seria abordado, o homem saiu em disparada. Os militares fizeram acompanhamento e já conseguiram deter o indivíduo após ele entrar em uma residência. Questionado sobre a arma, o homem disse que não possuía arma de fogo. Os militares solicitaram autorização para fazer uma busca no interior do imóvel, onde no local foi encontrado, além de quatro munições, sendo uma intacta e três deflagradas, uma tracajá dentro de uma vazia de água. Diante da situação, o homem foi detido e conduzido para a central de flagrantes da Polícia Civil. Na delegacia, o homem foi apresentado à autoridade policial, que deu prosseguimento aos procedimentos legais cabíveis. Falamos também com o Tenente Coronel Fernandes sobre a ocorrência. Tenente, explica pra gente como foi essa ocorrência, o que aconteceu aqui, como foi que vocês chegaram até esse indivíduo. Teve uma denúncia, né, que via CIOPE, que tinha um indivíduo armado, que se foi no mercado Silva, do lado norte, e diante das características, que as condições do local, chegando aqui, já parou com o indivíduo, às vezes, as características, e assim que ele avistou a viatura, ele evadiu, né, correu, entrou na residência, foi feita a abordagem, e, embora não tenha encontrado com ele a referir a arma, foi encontrada aí uma munição intacta e três munições da flagrata, que está sendo conduzida aí a representação dessas caminhas. Tchau. Tchau.